Olá, eu sou o Gabriel e hoje eu vou ser seu técnico de suporte. Bora lá? Nesse vídeo, vamos falar sobre o cadastro de classificação fiscal, que é caso você precise emitir uma nota fiscal de uma forma diferente do convencional, como por exemplo uma nota de devolução, pode ser que o seu fornecedor solicite um CFOP de devolução de compra e normalmente utilizado a 5202. Ou se você precisar utilizar algum CFOP que você identifique que não está cadastrado no sistema, é nessa tela que você cadastra. Aqui no Dominus, vem o número cadastros, vendas barra fiscal, classificação fiscal. Nessa tela, é possível filtrar os CFOPs já cadastrados no sistema e também alterar ou cadastrar novos. Então vamos clicar aqui em filtrar e com os filtros aqui de localização e tipo de todos, tem nenhum nome. Vamos filtrar para ver todos que estão cadastrados. Então, aqui podemos verificar que ele já vem em ordem alfabética. Então, temos alguns CFOPs aqui cadastrados, mas vamos cadastrar então algum que seja de entrada e de saída também para quando você precisa emitir e você não tem esse cadastrado. Vamos clicar então em incluir. E aqui vamos digitar o código 5202. Esse CFOP é para quando você precisa emitir uma nota de devolução de compra para um fornecedor para dentro do próprio estado da sua empresa. Então, o que é o ideal aqui para você conseguir identificar corretamente dentro do sistema quando for utilizar? No código, você vai colocar o código que o sistema vai usar nesse CFOP para colocar na nota fiscal, no XML da nota. No nome aqui, você tem que colocar o nome do código novamente do CFOP e a descrição dele, porque é esse campo aqui, nome que aparece para você nas emissões de nota, quando você precisa selecionar um CFOP. Então, é muito importante que você coloque a descrição do CFOP e também o código, porque este código aqui no campo da esquerda não aparece. Ele é para o controle interno do sistema para colocar no XML. Então, aqui você precisa marcar se esse é o CFOP ou de entrada e saída e se ele é para dentro ou para fora do estado. Nesse caso, ele é de saída para fora do estado. Então, vamos clicar em salvar. Se você quiser cadastrar um CFOP de entrada, da mesma forma, clique em incluir. Vamos colocar aqui o exemplo do 1102. 1102 é o CFOP que é normalmente utilizado de devolução de venda, quando você faz uma nota fiscal de entrada do seu produto no seu estoque, quando um cliente devolve a sua venda. Por exemplo, você vendeu para o cliente, ele está devolvendo a venda, você quer emitir uma nota fiscal de retorno. Então, é normalmente utilizado 1102. Então, você marca a entrada, ele é dentro do estado e pode clicar em salvar. Então, se você também quiser alterar algum CFOP que está aqui cadastrado, você pode clicar aqui, por exemplo, em baixa de estoque e você clica em alterar. Aqui você pode mexer em algumas informações menos no código. Então, o ideal é que você altere apenas o nome, alguma coisa que você queira mexer, mas lembrando isso, o nome vai na nota fiscal. Desculpa, o código vai na nota fiscal. Por isso que ele não é permitido alterar. Então, é interessante que você não altere também o código aqui no nome. Então, você pode mexer se ele é para a entrada e saída, se é para dentro e fora do estado e salvar. Então, esse é o cadastro de classificação fiscal. Espero ter te ajudado com esse treinamento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também deixar um comentário. Até mais!